Oi, Marmatinha, aqui quem fala é a Dinha E fala, pessoal, aqui é o Lucas E galera, nós estamos aqui sentadinhos Porque nós acabamos de fazer um grande investimento Um grande negócio Nós fizemos um grande negócio Agora, nós somos donos de lojas de videogame Sensacional, lojas de videogame Ah, dá pra mudar o nome dela aqui, amor Como que é? Ah, ah, ah Como que você mudou? É o PDT primeiro, é o nome da minha Olá, olá E galera, sejam bem-vindos ao novo Tycoon Sim, galera, nós estamos aqui no Arcade Tycoon Em que nós teremos que fazer uma super lojinha de videogames E gente, ó, eu vou falar uma coisa muito cara pra vocês Olha no meu rostinho aqui que estou sorrindo e tem um lindo delineado gatinho Só no jogo que eu tenho porque eu não sei fazer isso Gente, já vai deixar aqui Too much information Já vai deixando, galera, aquele seu super like na moto Porque eu vou mostrar uma coisa pra vocês Que vocês vão pirar porque eu pirei na hora que eu entrei nesse jogo Alguém, os mais atentos estão vendo na lojinha do Lu ali Os mais atentos estão vendo Então, galera, deixa aquele seu super like na moto Bora explodir o botão aqui do like, gente Eu quero mais de 5 mil likes aqui do videozinho Mais de 5 mil likes! E também, galera, não esquece de seguir a gente nas redes sociais Que sempre estão aqui na descrição dos vídeos E também aparecendo aqui na fotelinha com nossos desenhinhos bonitinhos Exatamente Gente, vamos, vamos ver Aqui, depois eu mudo o nome da minha lojinha Ah, olha isso aqui, gente! Tem pelúcia! Meu Deus! Mas olha, gente! Olha aqui o destaque da loja O destaque da loja Sim Muito bonito, né? São leliquinhas Aí temos aqui São leliquinhas Temos aqui, gente Temos as chiquinhas sendo vendidas aqui Temos a luna sendo vendida aqui Temos os doguinhas sendo vendidos aqui Esse aqui é um cachorrão Não sei o que esse aqui é um cachorrão Um gato, não sei Esse aqui é um bichinho Tói taruguinhas Olha, gente, que coisa mais linda O que tá com a linguinha pra fora é o cachorro, né, amor? É, e o outro? Um branquinho O branquinho? Eu acho que seria o gatinho daí, né? Não, o gatinho é o preto, mano Ah, é verdade Eu acho que é uma ovelha É uma ovelha Mas eu acho que é o cordeiro É o cabritinho É o tinho cabritinho O importante é a leliquinha Ela é importante Sim, ela é o grande destaque da loja aqui, gente Exatamente E também, claro Temos aqui uma matinha jogando com a gente Eu vi o Leonard falando com a gente E a Miau Tem mais alguém? Tem a NSQuiQui Nove que tá aqui treinando uma periça comigo Ela também é NSQuiQui Verdade E, gente, isso aqui é o que me dá dinheiro Atualmente E dá muito dinheiro De que ser de passagem É, as coisas dão muito dinheiro, mãe Mas as coisas são caras, né? Porque custa muito dinheiro, né? Exatamente Tinha que ter um porém, né? E aí, mamãezinha Você comprou alguma coisa pra sua lojinha? Eu vou comprar aqui Eu comprei, amor Eu comprei a minha lojinha Tá ficando legal Eu quero tornar ela numa super lojinha Eu posso comprar muitas coisas, Jorge Você pode Você quer dar uma olhada na minha lojinha? Assim, pra você se inspirar levemente? Eu vou trazer Pra você ver o que é uma loja legal Vamos ver aqui Aqui é uma loja, tipo, de videogames Então é aqueles videogames arcade, né, gente? É, é um arcade, é Então, eu vou colocar aqui nesse lado aqui Essa minha arcade Você tem dinheiro pra comprar um arcade já? Eu tinha 91 mil Nossa Você tá com correto de dinheiros? Não, com a Crane Ah, tá Aquelas coisas que você tá copiando o meu, amor A minha é assim também, a minha loja O que? Você fez assim? Eu nem vi Eu fiz Eu juro Só que a minha tá muito mais bonita E a minha se chama Toca da Marmota Que é muito mais legal Do que dinheiro dos 28 arcade Ah, eu vou trocar o nome Depois eu vou pintar no nome Depois a gente vai visitar a loja do pessoal Que a gente puder entrar Aqui Deixa eu ver a minha loja Você tinha pintado de azul? Era meio assim? Eu pintei Claro que eu pintei de azul Depois o capé é tão preto Não, foi igual O capé é preto O chame já veio Olha, ele tá com dois Não faz 20 de classe Vou fazer isso também Pera aí Mas é copia Não, e copia na cara dura Cê dóna é verdade, né? Copia na cara dura Copia lindamente Mas como que você trocou a cor no customize aqui? No customize Floor Não, tem bastante cor até Ah, tem cor de grama Tem Cor de grama Mas não tem como mudar o aqui Ah, material tá vindo É, presta atenção nas coisas aí que você consegue Interior Pera aí Primary Vou mudar aqui O legal é que dá pra você pigreidar suas máquinas também, né? Second Second color Upgradei a minha máquina Nossa, ficou muito cheguei o negócio Nossa, muito cheguei Muita hora, né? Muito cheguei, gente Eu vou comprar o Nelikim, o Reginaldo Comprar mesmo, gente Comprar mesmo que eu tô precisando de dinheiro Eu tenho que evoluir minha loja É, eu tô com 420 mil de dinheiro, amor Mas eu coloquei uns arcade aqui na minha loja Minha loja tá legal, amor Deixa eu comprar mesmo Eu vou comprar aqui, ó Mais um negócio de chicletes Mais um negócio de chicletes Ah, tá dado o lado certo? A Dinha é chicleteira, gente Tem agora de chiclete Tem a chicleteira Gira esse negócio aqui Aqui Girou Beleza Você fala a hora, mas tudo que eu escuto é mimimi Ai, eu fiz pra girar e ainda coloquei do lado errado Deixa eu trocar aqui, né? Mas o próprio da movie Quando a gente coloca errado Você não pode pôr movie Ele não mexe, será? Pode, pode Isso aqui É Isso aqui eu coloquei errado de novo Você tá zoando, né, Marmota? Peraí que eu consigo Amor, eu deixo você trocar o nome da sua loja Eu deixo você ficar com toca da Marmota Viu? Você tá pedindo Não, tá pedindo Você merece Não, você merece Você merece Você é atrapalhada Não aperta o R Agora eu fui Obrigada Obrigada, joguinho Consegui Girar meu chicletinho Tá, agora eu acho que eu tenho dinheiro pra comprar a minha primeira coisa de... Olha, tem dinheiro Pimbal Nossa, gente, como eu jogava pimbal Nossa, mas pimbal é caro, hein? Pimbal é caro, né? Olha que da hora Nossa, mano, vocês viram, gente? Quanta coisa da hora É Mano do céu Mas tem que fazer Não tem como expandir a lojinha depois? Tem, tem sim Ali no arcade Só que custa um pouco caro Expansion 5 milhões 5 milhões 5 milhões Barato, né? Tá barato Como que eu posso fazer o meu design? Eu vou fazer igual as lojas Das americanas que tinha Que tipo, era uma linha assim, ó Cada um Ah, é verdade Isso fica bem legal Isso fica bem legal Aqui, ó Mas o meu design tá mais legal Por que o seu design tá mais legal? Porque é meu design Ah, gente, por favor Quem faz isso aqui pra vender? Por favor Que eu quero comprar na minha vida real Então a gente consegue fazer isso de alguma coisa? Galera, vocês que manjam dos dais Dos artesanos da vida Tem como? Tem como? Muito bonitinho Ou não tem como? Eu não sei Eu vou comprar mais um arcade Eu vou visitar a loja alheia É pra ter ideias Ah, eu também Eu vou fazer um upgrade aqui no meu arcade Eu tenho dinheiro Momo O que? Momo Venha pro Ninjas Best Arcade Pra você ter uma ideia de como é um arcade Nossa, pera aí Aqui, ó Aqui onde eu tô aqui, ó Azul Ninja Best Arcade Venha ver o que é um arcade sensacional Eu vou ficar com inveja? Vai, muita Vamos visitar a galerinha ali Da Miao do Léo Olha esse arcade aqui Gente, olha esse arcade Olha isso, que sensacional Momo, vem aqui jogar comigo Vem aqui jogar comigo Não, não dá Mas a gente tem que criar O Neutronis Vem aqui Ganhei Eu ganhei Mentira Não, ganhei Eu ganhei Falei o primeiro Ganhei E deve ter o segundo andar aqui Que ele tá começando a popular ainda Com carrinhos Ih, dá pra brincar no carrinho, cara Olha esse arcade Muito bom Dá pra brincar aqui Isso aqui? Não, não dá Eu adorava jogar isso daqui, cara Eu adorava Eu lembro, amor Deixa eu contar uma história engraçada agora Quando eu era mais novo Eu ia no shopping Toda vez que meus pais me levavam no shopping Eu fazia eles pararem no arcade De shopping Pra jogar isso aqui com meu pai Eu só jogava isso daqui quase Com meu pai Eu até jogava os arcades e tal Os videogames Mas eu gostava de jogar em casa Mas isso aqui Eu ia brincar com isso aqui Com esse negócio Como que é o nome? É rock, eu acho É rock que o nome é É muito legal Eu gostava muito Vamos visitar aqui Tem aqui o Arcade of the Lel Arcade of the Lel também parece que tá bonitão Ai, tá bonitinho Arcade of the Lel aqui Olha o Arcade of the Lel Arcade of the Lel Que já tá mais próximo da nossa realidade E tá bonito Sim, é pra copiar de uma forma mais realista E aqui Nossa, olha esse verdão aqui do Rigat Rigat também tá da hora Nossa, tá bonitão, hein Bonitão Esse aqui é concorrente direto do Ninjas Nossa, totalmente O pessoal tá nas concorrências Totalmente concorrência Olha aqui a Damiãozinha É a Damiãozinha? Olha a Damiãozinha aqui Ai, que bonitinho Você tá com quanto de dinheiro, amor? Eu tô com 1.758.000.000 Eu tô com 4.120.000.000 4.120.000? Mas não Como assim? Você gastou menos que eu? Ah, eu sou mais inteligente Eu sou mais empreendedor, né? Eu sei a hora de investir Não, peraí Nossa, o Lucas pintou por fora Eu sei a hora de investir Nossa, deixa eu ver É, amor Desculpa Desculpa Você comprou bastante coisas Eu comprei Olha a minha lojinha como tá legal Eu vou comprar mais uma Se você quiser ficar aí pra chorar Não, eu vou comprar a minha Aqui, ó Nossa, tá sensacional A loja do Lucas Eu vou comprar dois Esse daí também se vai vir Vou copiar na garadura Vem ao Baratoca da Marmota O melhor arcade Vou copiar na garadura Inicial, né? O melhor arcade inicial Inicial Aqui, ó Vou colocar aqui os bagulhos, então Eu tenho dinheiro? Não muitos, mas eu tenho Ah, o Roblox em 21.51.4 Também entrou aqui Um grande fã Muito obrigado mesmo Muito obrigado mesmo Muito obrigado Porque eu escrevi errado Amanda Maria Você é muito ruim Gente, eu só coloquei Mamã, coloquei errado de novo As coisas É, né, gente? Por que vocês gostam da Amanda Maria? Eu nunca consigo entender Amanda Maria de Alivaretas Por que você fez isso? Amanda Maria É tenso Amanda Maria é tenso Ah, eu não posso comprar mais Não pode Eu só posso comprar três de cada De arcade De arcade? É Você é pelo tamanho da loja? Será? Não sei Eu comprei aqui Mas não deixou mais comprar Ah, que estranho Eu ia comprar Eu ia fazer uma fileira De arcade aqui Ah, eu ia fazer super Ele super estragou Com a minha graça, então Eu vou colocar a minha alegria Vou colocar aqui, então Ah, e quem me levou um upgrade É verdade Nossa Eu vou colocar os upgrades É, você tem provavelmente Fazer upgrade da loja e tal Deixa eu ver aqui Amor Eu vou fazer a primeira expansão Da minha loja, mãe Ah, fala assim, Lucas Eu tô pobre Eu expandi a minha loja, mãe Pra onde? Polato Ela tá maior agora É a minha loja, mãe Pira Eu tô com pouco dinheiro Nossa, fui ver um negócio lá de dança Custa sete mil Nossa Sete milhão? Nossa senhora Ai, lojinha de pioguinhos Tudo bom, mãe? Eu compro uma galinha Eu compro, tá? Pode levar pra você Já que você tá com uma lojinha probe lá Eu não posso Eu queria Vai lá, só probe Só probe Pobre probe probe De maré, maré, maré Nossa O guest guy tem Cinquenta e nove bilhão Bilhão? Bilhão? Bilhão Bilhão Gente, mas nem Ele tá um pouco evoluído Eu diria Assim, breve Mas nem os cultos de Brasília Tem esse dinheiro Gente, eu tô com quatro bilhão Eu preciso comprar um negocinho de A de car ride aqui, ó Ah, eu tô comprando Você não aguenta, né? Você quer um desse faz tempo Eu quero Não, do dance Eu queria um mozinho Ah, é do dance Do dance é muito legal Do dance é muito caro Quanto que é? Sete milhão Nossa Nossa Sete milhão Meu Deus do céu Não É bom que minha loja continua Continua recebendo clientes aqui Tô feliz, minha lojinha Tá legal Eu também tenho uma cliente aqui, ó Ela tá embora já Vamos por chicletes, moço Aqui, ó Chicletes A próxima expansão é baratinha, amor Quanto milhão? 50 milhões 50 Eu vou pintar a minha lojinha aqui na frente É pintar a minha lojinha que você ganha mais, né? Vou pintar aqui, ó Vou deixar um vidro colorido Esse é um vidrinho azul, assim Onde que dá um? Um colorido, outro descolorido Porque a coisa nunca é fácil Sai com o interior Manda o interior aqui Tô pregredando um pouco as coisas aqui Mas, é, tá ok Essa cor aqui ficou boa Onde que você trocou o nome? No arcade Você clica ali Aquela primeira linha que tem ali, ó Toca Ali Ah, coloquei Meu número não foi O que que você pôs no Toca da Mamata 2? Eu coloquei Vai ficar um asterisco Mas é muito copianta, né? Copiei Confiou na cara Olha isso Comecei a ganhar um dinheiro Comecei a ganhar um dinheiro Agora vai ter competição aqui também Agora vai ter competição aqui também Só deixa eu falar que você foi o primeiro Porque você foi o primeiro mesmo Oi, Lu Oi, amor Entrei na casa do 7 milhão Eu tô com 7 milhões também Nossa Eu vou comprar o que ele deu nesse game Nada, falta 329 mil reais Ih, então eu vou comprar o primeiro Não Vou ser o primeiro a ter O primeiro a ter Não, falta um pouquinho Vai Não, agora eu comprei Comprei, já era Foi o primeiro Ah, não Aqui, vou por aqui Pô, o que que você fez Que você tá ganhando mais dinheiro que eu? Eu tava melhor que você Ah, peraí Que eu expandi minha loja, né? Para um pouco Eu expandi minha loja Agora eu tô prob Não vamos nos esquecer disso Tô prob Mas, gente O que vocês acharam da minha lojinha? Eu tô com o nome da minha lojinha Achei a bonitinha Vamos lá Vamos lá na lojinha do Lu Vem aqui, gente Vem, pode vir A hora que quiser, viu? Minha lojinha tá sempre aberta para visitas A toca da marmota é de todo mundo E, galera Espero muito que vocês tenham gostado aqui de videozinho Se vocês querem mais Esse Taikun aqui Tem como salvar Então dá pra gente depois Deixar aqui juntando uma graninha E trazer mais vídeos Caso, claro Vocês apoiem esse daqui Deixem muito like Muitos comentários Pedindo mais Arcade Taikun Então, se vocês querem, galera Bora apoiar E a gente vai ficando por aqui Um grande beijo E um salve Um salve pra quem chamou com a gente Que é A Nesquik9 O Diego Diniz Robloxing Ninja Gamer Ninja Gamer é também, né? Sim Ninja Gamer Miau E é E é isso aí, galera Muito obrigado de verdade, galera Um grande abraço Falou E fui, gente Coisa, gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí